E aí, Henrique, tudo bem? E aí, o que a gente vai jogar hoje? Ah, eu vim aqui pra dançar, na verdade. Você não tá dançando, você tá pulando. Não, eu e o Heitor tô dançando. Tudo bem? Você dançou mal, cara. É, eu sei. A gente tá dando uma olhada em Crypt of the Necrodancer. E aí, eu sei o que você vai me dizer. Heitor, a gente já olhou a Crypt of the Necrodancer no Overloader. Mas, é uma versão Early Access. Essa aqui é a versão final de Crypt of the Necrodancer. Como você pode ver, a Zona 4, o último mundo, está agora aberto. Então, o Level Editor aqui não, ainda. Level Editor ainda não. Mas é porque eu que não consegui. Eu não consegui terminar o jogo. Ah, é? Ele é tão difícil assim. É, sim. Ele tem essas duas novas portas aqui embaixo. Essa aqui, na verdade, eu não consegui a chave ainda pra abrir. Mas, por exemplo, a gente tem agora o... E só pra deixar claro, algumas dessas mudanças não vieram só na versão final do jogo. Foram sendo colocadas de pouco em pouco na época do Early Access. Mas, isso aqui você pode pegar certos itens e tirar da possibilidade de encontrar eles nas dungeons. Mas, acho que vamos supor que alguém não viu o nosso vídeo antigo e mostrar rapidamente o que é Crypt of the Necrodancer. Crypt of the Necrodancer é um roguelike com ritmo. Você pode ver aquelas batidas lá embaixo, que eu acabei de errar, porque jogar jogo de ritmo e falar ao mesmo tempo é difícil. Eu só posso andar no ritmo das batidas. E os monstros também só andam no ritmo das batidas. E o desafio do jogo tá em identificar o padrão de movimento deles de acordo com as batidas. Pra que você consiga atacá-los, sendo que atacar envolve andar em cima deles. E conseguir não ser atacado, sendo que ser atacado envolve que eles andem em cima de você. Eu acho que seria mais interessante se eu tentasse jogar e você falasse. Você pode trocar daqui a pouco. Sim, porque eu realmente jamais conseguiria fazer o que você tá tentando fazer. Que é jogar, pensar na estratégia e explicar sobre o jogo. É muito multitasking, porque você exige não só a habilidade em si, mas o... Identificar o ritmo, né? Os padrões... Tudo bem que é o primeiro mundo, né? E eu peguei, você viu que a arma que eu peguei, ela ataca a dois de distância agora e me joga um pra frente. Que é o Raper. Uma coisa interessante que eles adicionaram, é que você tem a descrição dos itens agora no jogo. E o que não tinha antes. Igual tipo o Blood Body também não tinha. Exato. Botar arco no... Mas não na tela de loading. Tá vendo? Automatic Freeze. Ele explica. Ele tira um pouco desse elemento aleatório que jogos, vamos dizer, como o Binding of Visor que possuem. Que você teria que usar o item uma vez e aí sacar do que se trata pra então descobrir quais são os efeitos. Mas eu acho que eu gostei deles botar nessas descrições, porque uma das minhas reclamações para com o jogo era o fato de que eu sentia que o elemento do ritmo não era muito importante. Porque você tem aquele multiplicador ali embaixo, tá vendo? Coin Multiplier. Que faz com que você pegue mais moedas se você estiver no ritmo. Mas dinheiro não é uma coisa tão difícil... Olha, isso é novo essas caixinhas. Dinheiro não é uma coisa tão difícil assim de ser pega. Então tem muitas vezes que vale mais a pena você ficar parado e deixar o inimigo vir na sua direção e atacar na hora certa. O que eu descobri por conta da descrição dos itens é que existem vários artefatos que você encontra que são aprimorados quando o seu multiplicador está mais alto. Então toda a classe... Você quer andar. Hã? Então você não... Exato, você não quer perder o ritmo. Toda a classe de armas... Essa aqui é de vidro, eu não gosto, porque se você apanha ela quebra. Toda a classe de armas obsidian, se eu não estou enganado, elas ficam mais fortes quanto maior se tivesse o multiplicador. Então você vai ter uma espada muito fortuna se você for capaz de não perder o ritmo. Então tem esse aspecto no jogo agora. Entendi, mas assim, você sabe para onde você tem que ir? Não, não. Os mapas nunca são muito grandes. Você até pega itens que indicam a direção que você deve seguir, como uma bússola. Ou às vezes você até pega um mapinha. Mas às vezes é questão de explorar. E muitas vezes, se não sempre, é bem interessante você não ir embora de uma vez. Porque aí você coleta dinheiro, você encontra o vendedor e você tem chance de encontrar itens mais fortes. Para poder ter mais chance de derrotar o chefe mais para frente. Porque ao final das dungeons tem um chefe sempre aleatório. E essas flechinhas no chão são o que mesmo? Ah, é verdade. Algumas aumentam o tempo da batida, outras diminuem. Mas tudo temporariamente. Eu gosto desse detalhe de você poder ouvir o vendedor cantando. E a voz dele fica mais alta conforme você se aproxima dele, né? Sim. Vamos lá. E ele é bem roguelike naquele esquema de... Tem algumas... Provavelmente em algumas partidas você vai jogar muito mal e outras você vai jogar muito bem por conta dos itens que aparecem. Que aparecem. E o que acontece? Nesse caso, nesse save aqui, eu já... Eu acho que eu basicamente abri todos os itens que você pode pegar aqui embaixo. Mas ele tem... Ele é meio como Risk of Rain nesse sentido. Em que você abre os itens com os diamantes que você encontra nas dungeons... Ah, maldição. Você pega os diamantes, leva pra fora lá pro lobby. E aí no lobby você compra o item, mas o que você tá comprando na verdade é a possibilidade do item aparecer nas dungeons. Não é que você vai poder começar. Mas sabe aquela portinha no lobby que eu não abri? Uhum. Então, o que ela faz justamente é... Você usar diamantes pra já poder começar as dungeons com itens mais poderosos. Então na verdade até seria interessante eu depois voltar... Eu não sei se tá na zona 3 ou na zona 2. Seria interessante eu voltar e tentar pegar a chave pra abrir aquela porta. Porque talvez me facilite ir na zona 4, que é a que eu não consigo passar de jeito nenhum. E no caso, tipo, você abre e você pode ir direto pra aquelas fases? Você não precisa jogar o jogo inteiro. As zonas? É. Peraí, desculpa, não sei se a gente já... Tipo, quando você chega na zona 2. Que quer dizer que você jogou na zona 1, na zona 2 e chegou... Sei lá. Daí essa zona 2 fica aberta, tipo, instantaneamente. Sim, sim. O mundo tá aberto. Por que você quer fazer isso? Você não quer jogar o jogo inteiro? Porque pra chegar na zona 2 você tem que terminar a zona 1. Não, sim, sim. Mas é meio que, tipo, se você começa da zona 2 fica mais difícil pelo fato de você ter evoluído... Não aproveitado a evolução da zona 1 anteriormente. Não, mas é que tá, quando você termina a zona zera tudo. Você não leva nada. Ó, isso é uma das coisas novas da versão final. Tem uma historinha no final explicando a motivação. Você tem essas cutscenes pra cada uma das três protagonistas. A Cadence, que é essa que eu tô usando. Ah, são outros protagonistas. Então, é a mãe e a avó dela. Você termina com ela, você abre a mãe. Você termina com a mãe e você abre a avó. Legal. E as histórias se conectam e tal. E essa é a mãe dele? Isso, é. Você percebeu, ela é bem feminina, tal qual a filha, né? Uhum. A história é legal. Tem mais coisas interessantes acontecendo na trama desse jogo do que eu antecipava inicialmente. Aí, vamos voltar aqui pro lobby. Eu abri um negócio aqui no lobby, eu não preciso andar no ritmo. Eu posso andar mais rapidinho. Ah, é um item que você liberou. É, quando você erra muito o ritmo no lobby, ele pergunta, você quer desencarnar de ritmo no lobby? Eu sei, sim. Tem uns personagens aqui, como eu falei, a Melody tem que terminar com a Cadence, a Arya tem que terminar com a Melody. Você tem outros personagens, ó, terminar na zona 4 com a Cadence pra abrir. Esse Bardo é o que já tinha desde o começo. O Bardo é o único personagem que não tem que andar de acordo com o ritmo do Necrodancer. E tem uma razão na história pra isso, que é mó legal. Você tem o Monge. O Monge fez um voto de pobreza. Então, todos os itens das lojas são de graça pra ele. Eu posso ir uma vez com ele, se quiser dar uma olhada. Todos os itens... Tanto que, ó, em cada personagem, eu não terminei a zona 1 com ele. Ah, entendi. Todos os itens das lojas são de graça com ele. Ele já começa com uma pá boa, como você pode ver ali. Nossa, ele deve ter alguma desvantagem muito grande. Você quer ver qual é a desvantagem dele? Ele morre. Ele fez um voto de pobreza. Ah, se você sair do ritmo... Se você não, se você pegar dinheiro, você... Ah, é? É, você morre. Porque ele fez um voto de pobreza, você não pode nunca pegar dinheiro. Ah, você não parei. Não, parece que... Eu não queria, assim, se as coisas fossem de graça pra mim, eu viveria tão boa sem dinheiro. Não, mas parece que é fácil. Mas, por exemplo, você pode começar a criar uns labirintos meio complicados, mas... Que engraçado. Sim, mas se você chegar aqui na loja, tá tudo, tipo, pra mim. Ah, só pode pegar um. Ok. Não, entendi. Eu não sabia disso. Ah, vamos dar um... Quid de seu lobby. Nossa, mods? Tipo, não bastasse a variedade de coisas que já tem no jogo, você pode criar mods. Ah, você tem esse modo história que eu acho que você tem que fazer todas as fases de uma vez. Deathless Mode, Random Character. Deixa eu te mostrar essa Dove, essa personagem também é interessante. O que a Dove tem de diferente? Ela é uma pacifista. Exato. Ela não mata ninguém. Ela não mata ninguém. Tudo que você pode fazer é... Atordoar os inimigos temporariamente. Tá vendo? E você tem que encontrar a saída. Ela não tem... A coisa diferente dela é que, óbvio, você não tem que matar o chefe pra abrir a escadinha pra ir pra próxima fase. Ela já tá aberta? Já tá aberta, só que o desafio é que vai ficando um monte de inimigo vindo atrás de você e tudo que você pode fazer é atordoá-los temporariamente. São várias fãs interessantes do jogo. Sim, sim. A mãe e a avó da... Aqui, no caso, tem o chefe. Aí eu preciso... Bom, passei, entendeu? Você vai... Aquele era o chefe? Aquele morcego é o chefe. Perdão. É o mini-boss. É quando você chega e passa dos quatro. E também é de graça com ela. Só que um só também. E lembrando, né? Tática Pro Player de Crypto do Necrodancer. Quando você tá sem dinheiro, use bombas na loja. Uau! Nossa, mas... Então, pra que você quer pegar dinheiro ao longo do jogo? Com ela não é muito necessário, né? É que assim, você não usa dinheiro só no vendedor. Você tem... Qual a tradução? Shrines? Você tem... Aqui nos templos. Ok. Que você pode fazer oferendas de dinheiro pra ter bônus diferentes. Por exemplo, tem um que você ganha um monte de item, mas a cada andar que você descer, você vai perder um pouco de vida. Quer dar uma olhada na zona 4, que é aberta agora? Sim. Até porque eu só vi essa cena desse jogo. Tipo, essa fase. Essa é a zona 4. Olha isso que ele tá de frente. Tem bichos em cima da parede. Ele te atacam? Sim, ó. Ok. Então você tem que tomar cuidado com isso. E ela é toda fechada. Você tem que ficar cavando. Esse bicho é interessante. Você baixa uma vez ele da parry e você tem que desviar e matar ele. Caramba. Nossa, é... Difícil jogar isso na primeira vez sempre, né? Sim, sim. A primeira vez você morre até pegar o padrão deles. Esse bicho da bomba, por exemplo, do saco nas costas, ele anda na diagonal, o que dá uma dor de cabeça ferrada. Quando você mata ele, cai uma bomba no chão. Mas pelo menos a bomba mata outros bichos. Esse gigante, se você bate nele, ele cria... Você fica... Por quê? O que que acontece? Quando você bate nele, você cria um chão que você encolhe. Ok, mas... Você não faz nada. Você não pode bater, você não pode. Esse bicho, ele se assusta com você e cava a parede. Aparentemente, você quer jogar uma bomba ali? Aonde? Ali onde tá marcado na parede? Não, isso aqui quer dizer que tem cristal escondido. Ah. Eu só consegui chegar no chefe uma vez até agora. E uma coisa interessante... As três protagonistas têm um último chefe diferente. É, isso é legal. É uma razão pra você jogar mais isso. E tem razão na história pra isso. Mas é engraçado, é um jogo que você basicamente usa os direcionais, né? Sim, só isso. Tanto que você tá vendo que os itens ali, ó... Pra usar a bomba, é esquerda baixo. Ah, isso é uma coisinha nova também. Você pode arremessar a adaga agora. Que confuso. Você usa os próprios direcionais e combinações. Você pega o jeito, não é nada tão absurdo assim. Que engraçado. Mas isso só funciona no teclado do computador. Não dá pra fazer isso no joystick. Ah, eu nunca achei eu gay com joystick. Nem sei se tá. É. Ah, isso aqui também é um dos outros coisas que você encontra. De eu tenho que dar vida minha pra poder pegar um desses itens aqui. Vamos ver. Ah, que desesperador. Ah, eu matei. Tipo você... Eu não vi que eu tinha tão pouca vida. Você, tipo... Quando você tá pensando, você tem que ficar pulando de um lado pro outro enquanto você toma uma decisão, né? Sim. Porque você não pode ficar parado, simplesmente. Ou simplesmente você... Você perde o multiplicador. Ah, entendi. A não ser que você esteja usando a avó da Cadence. Entendi. E você aumentou os seus corações ao longo das suas partidas? Ah, sim. Isso é... O que você faz pra isso é... Usa, como eu falei, aqueles diamantes no lobby. Existe um vendedor de melhorias permanentes. E aí ele permite que você aumente o tamanho da sua vida. E dá pra aumentar mais do que isso? Não. No vendedor, não. O que dá pra você fazer... Naquela... Naquele portalzinho que eu entrei agora, eu podia usar a vida minha pra comprar um espaço pra coração adicional. Mas aí é só pra essa urbana aqui. E não é... Não chegou no limite, já. Ah, tem essas porcarias dessas armadilhas também. Que eu esqueço. Você viu? Algo passa na frente. Viu? Isso aí. É tipo... Ele... Na hora que você passa, ele não atira, mas na parte seguinte... Exato. Se você errar o ritmo, não ficar muito tempo ali na frente dele. E essas estátuas são inferno. Tem umas que sopram você pra longe. Tem umas que te perseguem. Tem umas que explodem quando você pisa do lado delas. Gente, esse é basicamente um dos jogos musicais mais hot-cores que já fizeram, não? Porque, eu não sei... Pra mim, parece que envolve muita coisa mesmo. Você tem que estar muito atento. Enfim, aqui as coisas continuam iguais. Isso aqui são os caras que vendem, ó. Tá vendo? Esses itens vão aparecer nos baús. Aqui eu já comprei tudo aqui. Aqui eu comprei tudo? É, comprei também. Isso aqui também é tudo novo. Essas animaçõezinhas, sabe? Não é pouca coisa, mas também é coisinha nova. Você pode treinar contra os vários monstros do jogo pra você aprender como luta com eles. Ah, eu quero aprender como matar o Skeleton Knight. Então, ele vai ficar gerando o Skeleton Knight. Eu teria ignorado isso completamente, eu acho. Ah, não. Eu nunca fiz também. Mas eu acho legal o que tem aqui. Pra você entender o que você tem que fazer. Você tem dos chefes. Você tem também... Isso é novo. Você pode treinar com as várias armas do jogo. Porque você tem, tipo... Essa é uma... É uma revolver. Então, você tem pra estar pra cima e pra baixo pra recarregar. E aí, pum, você atira. Pra cima e pra baixo, pra recarregar. E aí, sim. Você atira. Entendi. É bem legal. Você tem aqui... Aqui, vamos... Aqui, você pode lutar contra os mini-bosses e os bosses pra treinar contra eles. Eu adorei ela. E aqui é uma das coisas novas que é bem legal. Você vai ver que... Que eu não abri nada além desse primeiro, certo? Dá uma olhada como é. DRAGONDOR! Uã? Gente! É, tipo... É uma luta meio que pixel perfect contra ele. Você não tem pá. Eu tenho que agora matar esse dragão nesse espaço de quatro quadrados. Nossa, que desesperador. Tipo, você só tem uma vida. Só que ele só se mexe quando eu ando também. Ah, entendi. Só que eu tô morto agora. Porque qualquer direção que eu for andar... Ele vai ocupar quatro espaços. Ah, não. Eu podia bater na parede. Eu não sei como matar ele. Caramba. Que hardcore. Ó, aqui eu vou andar um pra frente. Ele vai andar. É, e meio que você não tem um. É, não tem. Eu acho que tem que apanhar. Porque a ideia é que você só... Ah, eu demorei. Tem que ser... Ah, maldição. Não queria fazer isso. Tipo, você tem que ir pra frente sempre, eu acho. Porque se você ficar pra trás, ele vai te matar. E aí você tem que pegar... Ah, droga. Achei que eu sou. Se você errar uma vez... É meio que modo puzzle do jogo. É, basicamente. Você tem que decorar as direções, né? É meio que só tem uma solução. Ou, sei lá. É, eu acho que... Quase, quase... Tem poucas soluções, na verdade. Ah, ok. Obviamente que isso ia dar merda. Enfim, eu não consigo. Esse aqui tá além de mim. Não, eu nem... Não quero nem tentar. Mas o modo normal eu acho que me daria relativamente bem. Ah, ele continua tendo, sabe, desafios diários. Você tem esse modo de todas as zonas que é tudo em seguida. Desafios diários é basicamente, tipo, uma partida aleatória. É, não. É uma partida aleatória, mas todo mundo vai ter o mesmo layout de dungeon. E aí quem conseguir chegar mais longe vai ser o vencedor. Tem cooperativo local, que eu continuo achando que é mais um brinquedo do que qualquer coisa. E tem... Essa porta fechada aqui, que como mencionei... Não, você usa diamantes pra comprar itens pra já começar o jogo a partir de... Nossa, dá pra jogar com dance pad. Sim, só que é uma versão mais fácil do... Ah... Sei lá, você quer ver a zona 2 ou a zona 3? Eu quero ver você jogar com dance pad. Eu não tenho um dance pad aqui. Vou tentar aqui mais uma vez. Talvez eu vou ficar mais em silêncio. Ah, esse bicho deixa do zonzo. E aí os comandos são ao contrário. Ah, que gostoso. Eu tenho muito umas partidas assim que... Eu sei em... 30 segundos se eu vou ter qualquer chance de vencer isso aqui. Porque por algum motivo eu sempre começo jogando muito mal. E aí quando eu tô com um coração eu começo a tomar um pouco mais de cuidado. E aí eu vou um pouquinho melhor. Mas eu normalmente começo muito mal. Tem uma parede com quebrada ali. Ah não, ah não. Acho que não deve ter nada. Não, quando tem uma rachadurinha... Ah, onde você vai? Ah, aí em cima. Ah não. Isso no caso não é nada. A mula sem cabeça. Com cabeça. Ah, maldição. O chicote me matou. O que aconteceu? Ele ataca num L como se fosse um cavalo de xadrez. Só que quando você ataca você não anda. E aí eu não andei e o chefe me matou. Ah, eu acho que isso aqui é Crypto da Necronancer. Ah, legal. Eu já gostava muito desse jogo no Early Access. Continuo gostando muito dele nessa versão final. Acho que eles botaram um monte de coisas interessantes. E essa mistura maluca de roguelike com jogos musicais, com MPG, tudo isso de alguma forma conversando entre si, né? O que é muito maluco. E funciona, né? Sim. Nossa, eu aguento ninguém. Eu não saberia nem gerenciar, tipo, eu ia olhar e não saberia o que fazer. Eu ia ficar parado, estático. Ah, maldição. Você tá vivo ali. Eu sei, mas vai saber quanta falta ela vai me fazer aqui ali. E eu continuo achando a música muito, muito boa. E um detalhe interessante é que quando você joga com a mãe e a avó dela, as músicas são as mesmas, mas levemente remixadas. Ah, isso é legal. Eu achei um toque interessante. Só que lá, aqui já começa a ficar treta. Eu não posso chegar ali perto daquela aranha, que senão ela vai... Ah, perdi o ritmo de emoção. Senão ela vai me matar. Então eu tenho que andar perto disso aqui. Tá, tá. Ela não passa do fogo, a aranha. Essa é a tática. Tenso. Ah! O que temos aqui? Usa o seu inimigo. Ah! Ah! Não sei onde eu tenho que ir. Ali pra baixo tinha uma entrada, parece. Ali é a direita? Eu tô viajando. Não, eu tô viajando. Não, aqui não é. Deve ser aqui pra cá. É o chefe aí. É, isso é o chefe. É uma múmia, sei lá. É, é uma múmia. Ah, merda. Porque ele deu o parry em mim e ele não tinha espaço pra ir pra trás. Ah, isso é uma coisa diferente do último mundo. Além de matar o chefe, você tem que matar o caixãozinho que... Que fica gerando inimigos. Comida, comida, comida. Não, tu só. Deixa eu botar um morto, basicamente. Eu tenho meio coração. Eu não vou conseguir. Não tem como você recuperar? Eu tenho. Não usa o item. Up mais lá. Tipo... Tem que achar comida, basicamente. Nossa, esse pegou um shrunk bem ali. Pensa que pedido. Ah, deu. Vai embora. Olha, essa faixa do rio. Mas aí, tipo, você volta desde o começo. Quando você morre? É. Sim. Dessa parte ou da... Não, desde a primeira fase da zona 4. Ah, isso não retém nada. Não retém isso. É muito difícil. Mas eu não acho que é difícil de um jeito ruim. Só deixando claro. É só desafiador, aquele desafiador aqui. Que você se sente desafiado e quer continuar. Ok, calma, calma, calma. Isso porque você conseguiu um coração a mais. É, mesmo espaço só, né? Esse é o problema. Ah, eu odeio esse morcego. Eu sou sempre apanhando dele. Eu abri caminho e foi uma boa ideia. Foi sim que eu vou ignorar o morcego. Nossa, tem uma... Ah, mais morcego. Foda-se, você... Ah... É que você sabe o padrão do inimigo. Eu não sei, então eu sempre fico desesperado quando aparece alguém. Comida, vida, vida. Kill to heal. É, mas... Low health. Eu preciso de 10 mortes pra recuperar um... Caramba. Meio de vida. Reckless. Ai, um dragão. Ah! 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 Não, eu... Tava muito pouco pra chegar. Eu achei que ele... Ah, eu errei. Faltavam só duas, dois ataques pra você conseguir. Eu achei que eu tinha... Eu calculei mal. Ah, isso é Crypto da Necrodancer. Já tava vendo no Steam. Ah, eu acho esse jogo muito legal. Hardcore. Tchau, Rick. Tchau. Tchau, Rick.